Como escrever um e-book? Equipe Virtual Books Escrever um e-book pode ser uma ótima maneira de compartilhar sua experiência ou contar uma história, e é mais fácil do que nunca publicar seu trabalho online. Aqui estão algumas etapas para ajudá-lo a começar. Escolha um tópico, comece fazendo um debate de tópicos que lhe interessem ou nos quais você tenha experiência. É importante escolher um tópico pelo qual você seja apaixonado, pois isso ajudará a mantê-lo motivado durante todo o processo de redação. Pesquisa Depois de ter um tópico em mente, faça algumas pesquisas para reunir informações e ideias para o seu e-book. Isso pode envolver a leitura de livros, artigos e blogs sobre o assunto, a realização de entrevistas com especialistas ou até mesmo a realização de seus próprios experimentos ou pesquisas. Descreva seu e-book Antes de começar a escrever, crie um esboço de seu e-book. Isso irá ajudá-lo a organizar seus pensamentos e garantir que você cubra todos os pontos importantes em uma ordem lógica. Seu esboço deve incluir uma introdução, capítulos ou sessões e uma conclusão. Comece a escrever. Com seu esboço pronto, comece a escrever seu e-book. Não se preocupe muito em deixar tudo perfeito no primeiro rascunho. O importante é colocar suas ideias no papel. Edite e revise. Depois de escrever seu primeiro rascunho, faça uma pausa e volte a ele com novos olhos. Leia seu e-book e faça as alterações necessárias, como adicionar ou excluir sessões, esclarecer suas ideias e corrigir quaisquer erros de ortografia ou gramática. Crie seu e-book. Com o conteúdo finalizado, é hora de criar seu e-book. Isso pode envolver a criação de uma capa, formatação de texto e adição de imagens ou gráficos. Existem muitas ferramentas disponíveis online para te ajudar com isso, como o Canva. Publique seu e-book. Quando estiver satisfeito com o design, você estará pronto para publicar seu e-book. Existem muitas plataformas disponíveis para autopublicação, como o Amazon Kindle. Escolha a plataforma que melhor se adapta às suas necessidades e siga as diretrizes para carregar e publicar seu e-book. Com essas etapas, você pode criar um e-book que compartilhe sua experiência, conte sua história ou entretenha seus leitores. Boa sorte! Considere seu público-alvo. Ao escrever seu e-book, é importante manter seu público-alvo em mente. Considere seus dados demográficos, interesses e nível de leitura ao escolher seu tom, idioma e conteúdo. Isso ajudará a garantir que seu e-book seja envolvente e informativo para o público-alvo. Use técnicas de redação eficazes, para criar um e-book atraente. Use técnicas de redação eficazes, como narrativa, exemplos e analogias. Essas técnicas podem ajudar a tornar seu e-book mais compreensível e fácil de entender para seus leitores. Revise e edite. Depois de terminar de escrever e projetar seu e-book, reserve um tempo para revisá-lo e editá-lo completamente. Isso inclui verificar erros de ortografia e gramática, garantir consistência na formatação e estilo e garantir que seu conteúdo flua logicamente. Obtenha retorno, antes de publicar seu e-book, obtenha retorno de outras pessoas. Isso pode envolver pedir a amigos, familiares ou colegas que leiam seu e-book e forneçam retorno, ou contratar um editor profissional para revisar seu trabalho. Esse retorno pode ajudá-lo a identificar áreas de melhoria e tornar seu e-book ainda melhor. Divulgue seu e-book Depois que seu e-book for publicado, é importante comercializá-lo de maneira eficaz para atingir seu público-alvo. Isso pode envolver promovê-lo nas mídias sociais, criar um site ou blog para mostrar seu trabalho ou alcançar influenciadores ou blogueiros em seu nicho. Seguindo essas etapas, você pode criar um e-book de alta qualidade que envolva seus leitores e compartilhe seu conhecimento ou história. Lembre-se de reservar um tempo para planejar, escrever, editar e comercializar seu e-book de maneira eficaz e não tenha medo de buscar retorno e fazer alterações ao longo do caminho. Inclua citações e referências Se o seu e-book incluir pesquisas ou dados de fontes externas, é importante citá-los e fazer referência a eles adequadamente. Isso não apenas ajuda a dar crédito aos autores originais, mas também adiciona credibilidade ao seu trabalho. Use um estilo de citação reconhecido, como OPEA ou MLIA, e certifique-se de que todas as fontes sejam devidamente citadas e referenciadas. Use recursos visuais de maneira eficaz. Adicionar recursos visuais, como imagens, gráficos e gráficos, pode ajudar a aprimorar seu e-book e torná-lo mais atraente. No entanto, é importante usá-los de forma eficaz e adequada. Certifique-se de que os recursos visuais sejam de alta qualidade e relevantes para o conteúdo e que agreguem valor à compreensão do leitor. Teste seu e-book Antes de publicar seu e-book, teste em diferentes dispositivos e plataformas para garantir que ele seja exibido corretamente e seja legível. Isso pode envolver testá-lo em diferentes tamanhos de tela, dispositivos e sistemas operacionais. Você também pode considerar uso de um aplicativo ou software de leitura de e-book para garantir que ele seja exibido corretamente. Considere acessibilidade, é importante garantir que seu e-book seja acessível ao maior número possível de leitores. Isso pode envolver uso de tamanhos de fontes grandes, evitando combinações de cores difíceis de ler e fornecendo texto alternativo para imagens e gráficos para pessoas com deficiência visual. Você também pode disponibilizar seu e-book em vários formatos, como PDF ou EPUB, para acomodar diferentes preferências de leitura. Atualize e melhore continuamente, mesmo depois que seu e-book for publicado, é importante atualizá-lo e melhorá-lo continuamente com base no retorno e nas novas informações. Considere oferecer versões atualizadas para seus leitores à medida que novas pesquisas ou dados se tornem disponíveis e procure continuamente maneiras de aprimorar o conteúdo e o design de seu e-book. Seguindo essas etapas adicionais, você pode criar um e-book que não seja apenas envolvente e informativo, mas também confiável e acessível a uma ampla gama de leitores. Lembre-se de considerar citações e referências, recursos visuais, testes e acessibilidade e melhoria contínua em seu processo de redação. Boa sorte com a escrita do seu e-book Considere os requisitos legais Dependendo do tópico do seu e-book, pode haver requisitos legais que você precisa considerar. Por exemplo, se o seu e-book incluir conselhos sobre saúde ou finanças, talvez seja necessário incluir avisos de isenção de responsabilidade ou consultar especialistas jurídicos para garantir que você esteja fornecendo informações precisas e legalmente sólidas. Escolha um título atraente O título do seu e-book é a primeira coisa que os leitores em potencial verão, por isso é importante escolher um que chame atenção e reflita com precisão o conteúdo do seu livro. Um bom título deve ser conciso, memorável e dar aos leitores uma ideia do que eles podem esperar do seu e-book. Crie uma capa profissional Além do título, a capa do seu e-book é outro aspecto importante que pode ajudar a atrair leitores. Um design profissional e atraente pode ajudar a destacar seu e-book e transmitir uma sensação de qualidade e experiência. Considere preços e distribuição Quando se trata de publicar seu e-book, você precisará considerar fatores como preços e distribuição. Há uma variedade de opções para distribuir e vender seu e-book, como Amazon Kingdom ou criar sua própria loja online. Considere fatores como royalties, taxas e alcance de distribuição ao tomar sua decisão. Construa sua plataforma de autor Finalmente, construir sua plataforma de autor é uma parte importante da promoção de seu e-book e estabelecer sua credibilidade como autor. Isso pode envolver a criação de um site ou blog, a construção de uma presença na mídia social ou a participação em conferências e eventos relacionados ao seu tópico. Seguindo essas etapas adicionais, você pode criar um e-book que não seja apenas bem escrito e informativo, mas também atraente, acessível e legalmente compatível. Lembre-se de considerar os requisitos legais, o design do título e da capa, o preço e a distribuição e a criação da plataforma do autor como a parte do processo de redação e publicação de seu e-book. Use um esboço Antes de começar a escrever seu e-book, crie um esboço detalhado que divida o conteúdo em sessões gerenciáveis. Isso ajudará a manter sua escrita organizada e focada e garantirá que você cubra todos os pontos importantes que deseja abordar. Use a voz ativa Ao escrever seu e-book, tente usar a voz ativa o máximo possível. A voz ativa torna sua escrita mais envolvente e direta, enquanto a voz passiva pode torná-la mais distante e abstrata. Evite jargões e termos técnicos, embora seja importante estabelecer sua experiência em seu e-book, é igualmente importante garantir que sua escrita seja acessível e compreensível para seus leitores. Evite usar jargões ou termos técnicos, a menos que seja absolutamente necessário, e explique quaisquer conceitos complexos ou terminologia em linguagem simples e clara. Edite e revise Depois de concluir seu primeiro rascunho, reserve um tempo para editar e revisar seu trabalho completamente. Procure por erros de gramática, pontuação e ortografia, bem como inconsistências ou áreas onde a escrita poderia ser melhorada. Considere contar com a ajuda de um editor ou revisor profissional para garantir que sua redação seja polida e sem erros. Solicite retorno Antes de publicar seu e-book, considere compartilhá-lo com colegas ou amigos de confiança para obter retorno. Isso pode ajudá-lo a identificar áreas em que sua redação pode ser melhorada, bem como possíveis problemas com o conteúdo ou a estrutura do seu e-book. Seguindo essas dicas adicionais, você pode criar um e-book que não seja apenas informativo e envolvente, mas também bem organizado, acessível e sem erros. Lembre-se de usar um esboço, voz ativa, linguagem clara, edição e revisão e retorno para melhorar sua redação e garantir que seu e-book seja o melhor possível. Use recursos visuais estrategicamente Incluir recursos visuais como imagens, tabelas ou gráficos pode ser uma ótima maneira de quebrar longos blocos de texto e fornecer interesse visual para seus leitores. No entanto, é importante usar recursos visuais estrategicamente e garantir que eles aprimorem e não prejudiquem seu conteúdo. Use citações e referências Se o seu e-book incluir pesquisas ou referências a outros trabalhos, certifique-se de citar suas fontes adequadamente. Isso não apenas estabelece sua credibilidade como autor, mas também garante que você não esteja plagiando o trabalho de outras pessoas. 2. Considere a formatação para diferentes dispositivos Seu e-book pode ser lido em vários dispositivos, de laptops a tablets e smartphones. 3. Considere formatar seu e-book de uma maneira que tenha uma boa aparência e seja fácil de ler em todos esses dispositivos. Use uma estrutura clara e consistente Ao escrever seu e-book, procure uma estrutura clara e consistente que facilite o acompanhamento dos leitores. Isso pode incluir uso de títulos, subtítulos e marcadores para dividir o texto e destacar postos-chaves. 4. Mantenha o foco no seu tópico Embora possa ser tentador incluir muitas informações ou sair pela tangente, é importante manter o foco no seu tópico e garantir que todas as informações incluídas sejam relevantes e úteis para seus leitores. Seguindo essas dicas adicionais, você pode criar um e-book visualmente atraente, devidamente citado, acessível em vários dispositivos, bem estruturado e totalmente focado em seu tópico. Lembre-se de usar recursos visuais estrategicamente, citar suas fontes, considerar a formatação para diferentes dispositivos, usar uma estrutura clara e manter o foco em seu tópico ao escrever seu e-book. Considere seu público Antes de começar a escrever seu e-book, considere quem é seu público e o que ele está procurando. Isso pode ajudá-lo a adaptar seu conteúdo estilo de escrita para atender às necessidades e expectativas deles. Use exemplos estudos de caso, incluir exemplos do mundo real e estudos de caso pode ajudar a ilustrar seus pontos e tornar seu conteúdo mais envolvente e identificável para os leitores. Use verbos ativos Ao escrever seu e-book, tente usar verbos ativos o máximo possível. Os verbos ativos tornam sua escrita mais dinâmica e envolvente, enquanto os verbos passivos podem torná-la mais monótona e passiva. Use frases de transição Usar frases de transição como no entanto, além disso e portanto pode ajudar a conectar suas ideias e tornar sua escrita mais suave. Use uma variedade de estruturas de frases. Variar as estruturas de suas frases pode tornar sua escrita mais interessante e envolvente para os leitores. Tente usar frases curtas e contundentes para dar ênfase e frases mais longas e complexas para explicações mais detalhadas. Seguindo essas dicas adicionais, você pode criar um e-book adaptado ao seu público, ilustrado com exemplos do mundo real, escrito em um estilo envolvente dinâmico, conectado com frases de transição e com estrutura de frase variada. Lembre-se de considerar seu público, usar exemplos estudos de caso, usar verbos ativos, usar frases de transição, usar uma variedade de estruturas de frases ao escrever seu e-book. Edite e revise com cuidado Depois de concluir seu e-book, é importante editar e revisar com cuidado para garantir que ele esteja livre de erros e polido. Leia seu e-book várias vezes e considere que outra pessoa leia também para detectar erros ou erros de digitação que você possa ter perdido. Considere contratar um editor profissional Se você deseja garantir que seu e-book seja da mais alta qualidade, considere contratar um editor profissional para revisar e editar seu trabalho. Um editor profissional pode fornecer retorno valioso sobre seu estilo de escrita, conteúdo e estrutura e ajudá-lo a refinar seu e-book para torná-lo o mais eficaz possível. Use um design profissional O design do seu e-book pode ter um grande impacto em sua eficácia e apelo geral. Considere contratar um designer profissional para criar uma capa e layout visualmente atraentes para o seu e-book Ou use uma ferramenta de design de e-book de alta qualidade para criar um design de aparência profissional por conta própria. Considere o marketing e a promoção Assim que seu e-book estiver completo, considere como você irá comercializá-lo e promovê-lo para seu público-alvo Isso pode incluir uso de mídia social, marketing por e-mail ou publicidade paga para alcançar leitores em potencial e gerar interesse em seu e-book Considere as opções de publicação Há uma variedade de opções para publicar seu e-book, incluindo autopublicação por meio de plataformas como o Kindle da Amazon ou trabalhar com uma editora tradicional Considere os prós e contras de cada opção e escolha aquela que melhor se adapta às suas necessidades e objetivos Seguindo essas dicas adicionais, você pode garantir que seu e-book esteja livre de erros, polido, projetado profissionalmente, comercializado de forma eficaz e publicado da maneira que melhor atenda às suas necessidades Lembre-se de editar e revisar cuidadosamente Considere contratar um editor profissional Use um design profissional Considere o marketing e a promoção e considere as opções de publicação ao escrever e publicar seu e-book Use dados estatísticas Incluir dados estatísticas relevantes em seu e-book pode ajudar a fortalecer seus argumentos e tornar seu conteúdo mais confiável Certifique-se de citar suas fontes com precisão e clareza Use subtítulos e marcadores Dividir seu conteúdo com subtítulos e marcadores pode ajudar a torná-lo mais legível e escaneável para os leitores Isso pode ser especialmente útil para conteúdo complexo ou técnico Considere elementos multimídia Incluir elementos multimídia, como imagens, vídeos e infográficos Pode ajudar a dividir o conteúdo com muito texto e tornar seu e-book mais atraente para os leitores Incorpore retorno Considere buscar retorno de leitores beta ou colegas de confiança antes de publicar seu e-book Isso pode ajudá-lo a identificar áreas de melhoria e garantir que seu conteúdo seja o mais eficaz possível Mantenha-se organizado, acompanhe sua pesquisa, esboços e rascunhos de maneira organizada para garantir que você permaneça no caminho certo e possa acessar facilmente as informações relevantes conforme necessário Seguindo essas dicas adicionais, você pode criar um e-book bem pesquisado, bem organizado e atraente para os leitores Lembre-se de usar dados e estatísticas, usar subtítulos e marcadores, considerar elementos multimídia, incorporar retorno e manter-se organizado ao escrever seu e-book Claro, aqui estão algumas dicas finais a serem consideradas ao escrever um e-book em um estilo de escrita autoritário e acadêmico Use a voz ativa, escrever na voz ativa pode tornar seu conteúdo mais envolvente e fácil de seguir Em vez de escrever o livro foi leído por João, escreva João leu o livro Varia o comprimento e a estrutura das frases Usar uma variedade de comprimentos e estruturas de frases pode ajudar a tornar sua escrita mais interessante e envolvente Tente combinar frases curtas e contundentes com frases mais longas e complexas para manter seus leitores engajados Use transições O uso de transições pode ajudar a conectar suas ideias e tornar sua escrita mais exoerente Use palavras e frases como porém, além disso e além disso para vincular suas ideias Use exemplos concretos Incluir exemplos concretos pode ajudar a esclarecer suas ideias e tornar sua escrita mais compreensível para os leitores Use exemplos específicos e anedotas para ilustrar seus pontos Mantenha seu público alvo em mente Durante todo o processo de escrita, mantenha seu público alvo em mente Considere suas necessidades, interesses e preferências ao selecionar tópicos e desenvolver seu conteúdo Seguindo essas dicas finais, você pode criar um e-book envolvente, informativo e eficaz Lembre-se de usar a voz ativa, variar o comprimento e a estrutura das frases Usar transições, usar exemplos concretos e manter seu público alvo em mente ao escrever seu e-book Use linguagem clara e concisa Use linguagem simples, clara e concisa, de fácil compreensão Evite usar jargões ou termos técnicos que possam confundir seus leitores Revise e edite seu trabalho Antes de publicar seu e-book Certifique-se de revisar e editar seu trabalho com cuidado Verifique se há erros de gramática, ortografia e pontuação Certifique-se de que sua escrita flua sem problemas Use fontes confiáveis Use fontes confiáveis ao conduzir pesquisas para o seu e-book Isso ajudará a garantir que seu conteúdo seja preciso, confiável e confiável Use um estilo consistente Use um estilo de escrita consistente em todo o seu e-book Isso pode incluir elementos como tom, formatação e pontuação Isso ajudará a criar uma experiência de leitura coesa para o seu público Considere a duração do seu e-book Considere a duração ideal para o seu e-book com base no seu tópico e público-alvo Geralmente, os e-books podem variar de 5 mil a 50 mil palavras Considere dividir seu conteúdo em sessões ou capítulos menores para facilitar a leitura e a navegação Seguindo essas dicas, você pode criar um e-book claro, conciso e bem escrito Lembre-se de usar uma linguagem clara e concisa Revisar e editar seu trabalho Usar fontes confiáveis Usar um estilo consistente E considerar o tamanho do seu e-book ao escrever Considere o design e o layout O design e o layout do seu e-book podem afetar bastante a legibilidade e o apelo visual Considere usar um software de design profissional Ou contratar um designer para criar um layout atraente Visualmente atraente para o seu e-book Use técnicas de narrativa A incorporação de técnicas de narrativa, como anedotas, experiências pessoais e estudos de caso Pode ajudar a tornar seu e-book mais atraente e memorável para os leitores Use uma conclusão forte Termine seu e-book com uma conclusão forte que resuma seus pontos principais E forneça uma chamada ação clara para os leitores Considere as opções de publicação Considere as várias opções de publicação disponíveis para e-books Como autopublicação, publicação tradicional ou publicação híbrida Pesquise bem cada opção e escolha aquela que melhor se adapta a suas necessidades e objetivos Use as mídias sociais e outras táticas de marketing Assim que seu e-book estiver completo, use as mídias sociais e outras táticas de marketing para promover seu trabalho e atingir seu público-alvo Considere criar um site, exibir anúncios ou oferecer um capítulo de amostra grátis para gerar interesse e impulsionar as vendas Seguindo essas dicas finais, você pode criar um e-book bem escrito e bem divulgado Lembre-se de considerar o design e o layout Usar técnicas de narrativa, usar uma conclusão forte Considerar opções de publicação e usar mídias sociais e outras táticas de marketing ao escrever e promover seu e-book Use dados estatísticas Incorporar dados e estatísticas relevantes em seu e-book pode ajudar a apoiar seus argumentos e fornecer credibilidade ao seu conteúdo Incluir recursos visuais Incluir recursos visuais, como gráficos, gráficos e imagens, pode ajudar a quebrar grandes blocos de texto e tornar seu e-book mais atraente visualmente Forneça referências e citações Se você estiver fazendo referência ou citando fontes externas em seu e-book Forneça referências e citações adequadas para garantir a precisão e dar crédito onde o crédito é devido Considere seu público-alvo Lembre-se de seu público-alvo ao escrever seu e-book Considere suas necessidades, interesses e preferências ao selecionar seu tópico, estilo de escrita e estratégias de marketing Teste e tere Assim que seu e-book estiver completo Considere testar diferentes versões e coletar retorno de leitores beta ou grupos focais Use esse retorno para fazer melhorias e terarem seu conteúdo antes de publicar Seguindo essas dicas finais, você pode criar um e-book com bom suporte, visualmente atraente e direcionado ao público-alvo desejado Lembre-se de usar dados e estatísticas, incluir recursos visuais, fornecer referências e citações, considerar seu público-alvo e testar e terar antes de publicar Escreva em linguagem clara e concisa Evite usar linguagem complexa ou jargões que possam confundir ou alienar seus leitores Escreva em linguagem clara e concisa, de fácil compreensão Use a voz ativa Usar a voz ativa pode tornar sua escrita mais envolvente e fácil de ler Também ajuda a atribuir claramente as ações aos seus súditos Editar e revisar Editar e revisar são etapas cruciais na criação de um e-book de alta qualidade Certifique-se de verificar se há erros gramaticais, erros de ortografia e inconsistências em seu conteúdo Obtenha retorno Considere compartilhar seu e-book com alguns amigos, colegas ou grupos de redação confiáveis para obter retorno e sugestões de melhoria Considere o tamanho do seu e-book Considere a finalidade e o público-alvo do seu e-book ao decidir sobre o tamanho Um e-book mais curto pode ser mais apropriado para um guia rápido Enquanto um e-book mais longo pode ser mais adequado para um recurso abrangente Seguindo essas dicas adicionais, você pode garantir que seu e-book seja bem escrito, fácil de ler e bem recebido pelo público-alvo Lembre-se de escrever em linguagem clara e concisa Usar voz ativa Editar e revisar Obter retorno e considerar o tamanho do seu e-book ao escrever Use subtítulos Os subtítulos podem ajudar a organizar o conteúdo do seu e-book e facilitar a navegação dos leitores Use subtítulos descritivos e informativos que reflitam com precisão o conteúdo a seguir Inclua um sumário Um sumário pode fornecer aos leitores uma visão geral da estrutura do seu e-book e ajudá-los a localizar sessões ou capítulos específicos Considere usar um editor profissional Se você tiver orçamento, considere contratar um editor profissional para revisar e fornecer retorno sobre seu e-book Um editor profissional pode ajudá-lo a melhorar seu estilo de escrita, corrigir erros e garantir que seu conteúdo seja bem organizado Escolha um título atraente O título do seu e-book geralmente é a primeira coisa que os leitores verão Então escolha um título que reflita com precisão o seu conteúdo e prenda a atenção do leitor Otimize para mecanismos de pesquisa Considere o uso de técnicas de otimização de mecanismos de pesquisa Seu, para tornar seu e-book mais fácil de encontrar online Isso pode incluir a inclusão de palavras-chave relevantes em seu título e em todo o conteúdo do seu e-book Seguindo essas dicas finais, você pode garantir que seu e-book esteja bem organizado Editado profissionalmente e otimizado para mecanismos de pesquisa Lembre-se de usar subtítulos descritivos Incluir um índice Considerar um editor profissional Escolher um título atraente e otimizar para mecanismos de pesquisa ao escrever seu e-book Boa sorte com a sua escrita Use fontes confiáveis Ao pesquisar informações para incluir em seu e-book Use fontes confiáveis, como revistas acadêmicas, agências de notícias respeitáveis e sites do governo Evite usar fontes ou informações não confiáveis que não sejam apoiadas por evidências Inclua referências e citações Se você incluir informações ou dados de fontes externas, certifique-se de fornecer referências e citações adequadas Isso não apenas dá crédito ao autor original, mas também ajuda a estabelecer a credibilidade de seu próprio trabalho Seja objetivo, ao apresentar informações ou argumentar em seu e-book Esforce-se para ser objetivo e imparcial Evite preconceitos pessoais ou opiniões subjetivas e, em vez disso, confie em dados e evidências para apoiar suas reivindicações Considere seu público Lembre-se de quem é seu público-alvo ao escrever seu e-book Use linguagem e terminologia apropriadas para seus leitores e considere o nível de familiaridade deles com o tópico Use recursos visuais Recursos visuais como gráficos, tabelas e imagens podem ajudar a ilustrar conceitos ou dados complexos e tornar seu e-book mais envolvente Apenas certifique-se de acreditar adequadamente todos os recursos visuais que você usar Seguindo essas dicas adicionais, você pode garantir que seu e-book seja bem pesquisado, objetivo e apropriado para o público-alvo Lembre-se de usar fontes confiáveis, incluir referências e citações, ser objetivo, considerar seu público e usar recursos visuais quando apropriado Use exemplos Os exemplos podem ajudar a ilustrar conceitos complexos e tornar seu e-book mais compreensível para os leitores Use exemplos da vida real ou estudos de caso sempre que possível para ajudar os leitores a entender as aplicações práticas do seu tópico Forneça conselhos acionáveis Seu e-book deve fornecer aos leitores conselhos ou sugestões acionáveis que eles possam aplicar em suas próprias vidas ou trabalho Certifique-se de que seu e-book ofereça soluções ou estratégias práticas que os leitores possam usar para atingir seus objetivos Use um estilo de escrita claro e conciso Sua escrita deve ser clara e concisa, evitando jargões desnecessários ou linguagem técnica Use frases e parágrafos curtos para ajudar os leitores a digerir seu conteúdo de maneira rápida e fácil Edite e revise seu trabalho Antes de publicar seu e-book, certifique-se de editar e revisar cuidadosamente seu trabalho para detectar quaisquer erros ou inconsistências Considere usar um software de edição ou contratar um editor profissional para ajudar a melhorar a qualidade geral de sua redação Considere a inclusão de multimídia A inclusão de multimídia, como vídeos, clipes de áudio ou elementos interativos, pode ajudar a tornar seu e-book mais atraente e imersivo para os leitores Seguindo essas dicas finais, você pode garantir que seu e-book seja informativo, prático e envolvente para seus leitores Lembre-se de usar exemplos, fornecer conselhos acionáveis, usar um estilo de escrita claro e conciso, editar e revisar seu trabalho e considerar a inclusão de multimídia quando apropriado Seja consistente com a formatação Certifique-se de que seu e-book seja consistente em termos de formatação, incluindo títulos, subtítulos, tamanho e tipo de fonte Isso torna seu conteúdo mais fácil de ler e ajuda os leitores a navegarem seu e-book com mais facilidade Use uma introdução forte Sua introdução deve ser atraente e atrair os leitores, delineando claramente o objetivo e o escopo do seu e-book Ele também deve fornecer aos leitores uma ideia clara do que esperar do seu conteúdo Use uma conclusão forte Sua conclusão deve resumir seus pontos principais e fornecer aos leitores as principais conclusões Também deve deixar os leitores com uma sensação de conclusão e uma compreensão clara de como aplicar o que aprenderam Esteja atento aos direitos autorais Certifique-se de ter permissão para usar qualquer material protegido por direitos autorais em seu e-book E dê o devido crédito a todas as fontes que usar Isso ajuda a evitar possíveis problemas legais e protege a integridade do seu trabalho Considere o marketing e a distribuição Assim que seu e-book estiver completo Considere como você o comercializará e distribuirá Isso pode incluir a criação de uma página de destino O uso de mídias sociais ou o trabalho com um varejista online para vender seu e-book Seguindo essas dicas finais, você pode garantir que seu e-book seja bem estruturado Envolvente e distribuído adequadamente ao público-alvo Lembre-se de ser consistente com a formatação Use uma introdução e conclusão fortes Esteja atento aos direitos autorais e considere o marketing e a distribuição Use dados estatísticas O uso de dados estatísticas pode ajudar a dar credibilidade aos seus argumentos E tornar seu e-book mais convincente para os leitores Use fontes confiáveis e cite claramente suas referências Use voz ativa Usar voz ativa em sua escrita ajuda a tornar seu conteúdo mais envolvente e fácil de entender Também ajuda a evitar a voz passiva, que pode fazer com que sua escrita pareça distante e desapegada Use gráficos e recursos visuais O uso de gráficos, tabelas e outros recursos visuais pode ajudar a tornar conceitos complexos mais compreensíveis e atraentes para os leitores Certifique-se de rotular e citar corretamente todos os recursos visuais que você usa Realize uma pesquisa completa A realização de uma pesquisa completa é fundamental para produzir um e-book de alta qualidade Certifique-se de usar fontes confiáveis e verifique novamente todas as informações usadas para garantir a precisão Esteja atento ao seu público Considere quem é seu público e o que eles desejam ganhar com seu e-book Use linguagem e terminologia apropriadas para seu público e mantenha suas necessidades e interesses em mente durante todo o processo de redação Seguindo essas dicas finais, você pode garantir que seu e-book seja bem pesquisado, envolvente e adaptado ao público-alvo Lembre-se de usar dados e estatísticas, usar voz ativa, usar gráficos e recursos visuais, realizar pesquisas completas e estar atento ao seu público Claro, aqui estão mais algumas dicas a serem consideradas ao escrever um e-book em um estilo de escrita autoritário e acadêmico Use uma variedade de estruturas de frases Usar uma variedade de estruturas de frases, como frases simples, compostas e complexas, pode ajudar a manter sua escrita interessante e envolvente Use exemplos e anedotas Usar exemplos e anedotas pode ajudar a ilustrar seus pontos e tornar seu e-book mais compreensível para os leitores No entanto, certifique-se de escolher exemplos relevantes e que apoiem seus argumentos Edite e revise Editar e revisar seu e-book é fundamental para produzir um produto final polido Reserve um tempo para revisar cuidadosamente seu trabalho em busca de erros gramaticais e ortográficos Bem como para garantir que seus argumentos sejam claros e bem fundamentados Obtenha retorno Considere compartilhar seu e-book com outras pessoas para obter retorno sobre sua escrita Isso pode ajudar a identificar áreas que podem precisar de melhorias e fornecer informações valiosas sobre como os leitores estão interagindo com seu conteúdo Seja confiante Finalmente, é importante ter confiança em sua escrita e acreditar no valor de seu e-book Confie em suas habilidades de pesquisa e redação e não tenha medo de compartilhar seu trabalho com o mundo Seguindo essas dicas finais, você pode garantir que seu e-book seja bem escrito, envolvente e bem recebido pelos leitores Lembre-se de usar uma variedade de estruturas de frases, usar exemplos e anedotas, editar e revisar, obter retorno e ter confiança em seu trabalho Use linguagem clara e concisa Evite usar linguagem excessivamente complexa ou jargões com os quais os leitores possam não estar familiarizados Em vez disso, use uma linguagem clara e concisa para transmitir suas ideias de maneira direta Use subtítulos e formatação O uso de subtítulos e formatação pode ajudar a quebrar grandes blocos de texto e facilitar a leitura do seu e-book Considere o uso de títulos e subtítulos para organizar seu conteúdo e orientar os leitores por meio de suas ideias Use evidências para apoiar seus argumentos O uso de evidências, como estatísticas, estudos ou opiniões de especialistas, pode ajudar a apoiar seus argumentos e tornar sua redação mais convincente Certifique-se de citar suas fontes e fornecer aos leitores informações suficientes para verificar suas reivindicações Evite preconceitos e suposições Ao escrever um e-book, é importante evitar preconceitos e suposições que possam prejudicar a credibilidade do seu trabalho Em vez disso, conte com evidências e análises objetivas para apoiar seus argumentos Esteja ciente de seu público Considere as necessidades e interesses de seu público ao escrever seu e-book Isso pode ajudá-lo a adaptar seu conteúdo aos interesses deles e garantir que sua escrita seja envolvente e relevante para seus leitores Use transições Usar transições, como portanto, porém ou entretanto, pode ajudar a conectar suas ideias e tornar sua escrita mais coesa Certifique-se de usar transições apropriadas para o conteúdo e ajudar a guiar os leitores por meio de seus argumentos Seguindo essas dicas, você pode escrever um e-book envolvente, informativo e bem recebido pelos leitores Use linguagem clara e concisa Use subtítulos e formatação Use evidências para apoiar seus argumentos Evite preconceitos e suposições Esteja ciente de seu público e use transições para orientar os leitores por meio de suas ideias Use a voz ativa Usar a voz ativa pode ajudar a tornar sua escrita mais envolvente e fácil de seguir Em vez de usar a voz passiva, que pode tornar sua escrita monótona ou impessoal Use a voz ativa para enfatizar as ações de seus assuntos Use exemplos concretos Usar exemplos concretos pode ajudar os leitores a entender ideias complexas e tornar sua escrita mais compreensível Considere uso de exemplos do mundo real para ilustrar seus pontos e ajudar os leitores a se conectarem com seu conteúdo Preste atenção a gramática e a pontuação Gramática e pontuação adequada são essenciais para uma comunicação clara e eficaz Certifique-se de revisar sua escrita com cuidado e usar ferramentas como verificadores gramaticais ou guias de estilo para garantir que sua escrita esteja livre de erros Use analogias e metáforas Usar analogias e metáforas pode ajudar os leitores a entender ideias complexas, comparando-as com algo mais familiar Considere uso de analogias e metáforas para ajudar a explicar conceitos difíceis e tornar sua escrita mais acessível Forneça contexto Fornecer contexto para suas ideias pode ajudar os leitores a entender o significado de seu trabalho e sua relevância para suas vidas Certifique-se de explicar o contexto mais amplo de suas ideias e fornecer informações básicas quando necessário Use recursos visuais O uso de recursos visuais, como diagramas, gráficos ou imagens, pode ajudar os leitores a entender informações complexas com mais facilidade Considere uso de recursos visuais para complementar sua escrita e tornar suas ideias mais acessíveis Seguindo essas dicas adicionais, você pode melhorar ainda mais a qualidade do seu e-book e torná-lo mais atraente e eficaz Use voz ativa Use exemplos concretos Preste atenção à gramática e pontuação Use analogias e metáforas Forneça contexto e use recursos visuais para complementar sua escrita Seja conciso A escrita acadêmica é tipicamente mais concisa do que outras formas de escrita Certifique-se de usar uma linguagem precisa e evitar palavras ou frases desnecessárias Isso ajudará sua escrita a ser mais clara e direta Use fontes acadêmicas Ao escrever um e-book, é importante usar fontes acadêmicas para apoiar suas ideias Isso pode incluir artigos revisados por pares, livros e outros trabalhos acadêmicos Certifique-se de citar suas fontes corretamente para evitar plágio Use o estilo de citação adequado Diferentes campos acadêmicos podem usar diferentes estilos de citação, como OPEA, MLA ou Chicago Certifique-se de usar o estilo de citação apropriado para o seu campo e siga suas diretrizes de perto Use títulos e subtítulos claros O uso de títulos e subtítulos claros pode ajudar os leitores a navegar em seu e-book com mais facilidade e entender sua estrutura Certifique-se de usar títulos e subtítulos descritivos que reflitam com precisão o conteúdo de cada sessão Use formatação consistente A formatação consistente pode ajudar seu e-book a parecer mais profissional e polido Certifique-se de usar a mesma fonte, espaçamento e margens em todo o seu e-book Edite e revise com cuidado A edição e a revisão são essenciais para garantir que seu e-book seja claro, conciso e sem erros Certifique-se de ler seu e-book cuidadosamente várias vezes e considere pedir para outra pessoa revisá-lo também Seguindo essas dicas adicionais, você pode melhorar ainda mais a qualidade do seu e-book e torná-lo mais eficaz como trabalho acadêmico Seja conciso, use fontes acadêmicas Use estilo de citação adequado Use títulos e subtítulos claros Use formatação consistente Edite e revise cuidadosamente Claro, aqui estão mais algumas dicas para ajudá-lo a escrever um e-book em um estilo de escrita autoritário e acadêmico Use voz ativa A escrita acadêmica geralmente favorece a voz ativa em vez da voz passiva A voz ativa pode ajudar a tornar sua escrita mais concisa e direta Por exemplo, em vez de escrever os dados foram analisados pelo pesquisador Escreva o pesquisador analisou os dados Evite linguagem informal Embora possa ser tentador usar linguagem informal ou gírias em seu e-book É importante manter um tom profissional Evite usar contrações, coloquialismos ou outra linguagem informal que possa prejudicar a credibilidade de sua escrita Defina termos técnicos Se você estiver usando termos técnicos ou especializados em seu e-book Certifique-se de defini-los claramente para seus leitores Isso ajudará a garantir que sua escrita seja acessível a um público mais amplo e que suas ideias sejam claramente compreendidas Use exemplos Usar exemplos pode ajudar a ilustrar suas ideias e tornar sua escrita mais envolvente para seus leitores Certifique-se de escolher exemplos relevantes e precisos e que suportem os pontos que você está apresentando em seu e-book Use transições Usar palavras e frases de transição pode ajudar sua escrita a fluir de forma mais suave e tornar mais fácil para os leitores seguirem suas ideias Algumas palavras e frases de transição comuns incluem no entanto, no entanto, além disso e além disso Considere seu público Ao escrever um e-book, é importante considerar seu público e seu nível de conhecimento sobre o assunto Use linguagem e conceitos apropriados para seus leitores e que os ajudem a entender suas ideias Ao incorporar essas dicas em seu processo de escrita, você pode criar um e-book claro, conciso e profissional Use voz ativa, evite linguagem informal, defina termos técnicos, use exemplos, use transições e considere seu público Com essas estratégias em mente, você pode escrever um e-book que mostre sua experiência e envolva seus leitores Use citações e referências Se você estiver fazendo afirmações ou referenciando informações de outras fontes em seu e-book, certifique-se de citá-las corretamente Isso não apenas dará credibilidade à sua redação, mas também ajudará os leitores a encontrar recursos adicionais sobre o assunto Organize seu conteúdo Um e-book bem organizado pode facilitar a navegação e a compreensão de suas ideias pelos leitores Considere uso de títulos, subtítulos e marcadores para dividir seu conteúdo em seções digeríveis Editar e revisar Antes de publicar seu e-book, é importante editar e revisar sua redação para garantir que ela esteja livre de erros e flua bem Considere contar com a ajuda de um editor ou revisor profissional para detectar quaisquer erros ou inconsistências Inclua recursos visuais A incorporação de recursos visuais, como imagens, gráficos e tabelas, pode ajudar a ilustrar suas ideias e tornar seu e-book mais atraente No entanto, certifique-se de usar recursos visuais de alta qualidade que sejam relevantes e agreguem valor ao seu conteúdo Considere a formatação A formatação do seu e-book também pode ter um impacto na forma como ele é recebido pelos leitores Considere usar uma fonte fácil de ler, adicionar números de página e incluir um sumário para facilitar a navegação dos leitores em seu e-book Obtenha retorno Antes de publicar seu e-book, considere compartilhá-lo com alguns colegas de confiança ou leitores beta para obter seus comentários Isso pode ajudá-lo a identificar áreas de melhoria e garantir que sua redação seja clara e eficaz Seguindo essas dicas adicionais, você pode refinar sua escrita e criar um e-book profissional, envolvente e informativo Use citações e referências Organize seu conteúdo Edite e revise Inclua recursos visuais Considere a formatação e obtenha retorno Com essas estratégias em mente, você pode escrever um e-book que mostre sua experiência e agregue valor aos seus leitores Determine uma estratégia de distribuição Assim que seu e-book estiver completo, você precisará decidir como irá distribuí-lo para seu público Você pode optar pela autopublicação em plataformas como o Kindle da Amazon ou o e-book da Apple Ou pode oferecê-lo como um download gratuito em seu site Promova seu e-book Para atrair leitores para seu e-book, você precisará promovê-lo de forma eficaz Considere uso de mídia social, marketing por e-mail ou publicidade paga para divulgar seu e-book Considere a criação de uma série E, se o seu e-book for bem-sucedido, considere a criação de uma série e sobre o mesmo tópico Isso pode ajudá-lo a construir seguidores leais e se estabelecer como uma autoridade em seu campo Atualize seu e-book Com o tempo, novas informações podem ser disponibilizadas ou suas ideias podem evoluir Considere atualizar seu e-book periodicamente para garantir que ele permaneça relevante e atualizado Monitor o desempenho do seu e-book Depois que seu e-book for publicado, é importante monitorar seu desempenho para ver como ele está sendo recebido pelo seu público Considere monitorar métricas como downloads, vendas e avaliações para avaliar o sucesso do seu e-book e identificar áreas de melhoria Interaja com seus leitores Por fim, não se esqueça de interagir com seus leitores e responder a seus comentários e perguntas Isso pode ajudá-lo a construir um relacionamento com seu público e se estabelecer como uma fonte confiável de informações Escrever um e-book pode ser uma experiência gratificante e que permite que você compartilhe seu conhecimento e experiência com um público mais amplo Seguindo essas dicas, você pode criar um e-book informativo, envolvente e bem recebido por seus leitores Determine uma estratégia de distribuição Promova seu e-book Considere a criação de uma série Atualize seu e-book Monitor o desempenho de seu e-book e interaja com seus leitores Com essas estratégias em mente, você pode escrever um e-book que cause impacto e o estabeleça como um líder de pensamento em seu campo Edite e revise seu e-book Depois de terminar de escrever seu e-book, é hora de editá-lo e revisá-lo Você pode descobrir que algumas sessões precisam ser reformuladas ou reorganizadas Você pode usar um software de edição ou solicitar que outra pessoa revise seu e-book para obter clareza e erros A revisão também é essencial para garantir que não haja erros gramaticais ou ortográficos É importante ter um produto final polido, sem erros e pronto para publicação Formate seu e-book Depois de concluir a edição e a revisão, é hora de formatar seu e-book Você pode usar ferramentas como o Microsoft Word ou o Adobe Indesigni para formatar seu e-book Você pode adicionar imagens, gráficos e outras mídias para tornar seu e-book mais atraente Certifique-se de que sua formatação seja consistente e com aparência profissional em todo o seu e-book Escolha uma plataforma para publicar seu e-book Existem muitas plataformas para escolher para publicar seu e-book Incluindo Amazon Kingdom, Barnes e Nobopress e Apple e-books Cada plataforma tem seus próprios requisitos de publicação Então certifique-se de pesquisá-los completamente antes de decidir qual plataforma usar Além disso, considere o modelo de preços de cada plataforma Pois isso afetará seus royalties e o preço que você pode cobrar pelo seu e-book Comercialize seu e-book Depois que seu e-book for publicado, é importante comercializá-lo para atingir seu público-alvo Você pode usar mídias sociais, marketing por e-mail e publicidade para promover seu e-book Entre em contato com blogueiros e revisores para que seu e-book seja revisado e apresentado em seus sites Considere oferecer uma amostra grátis ou desconto para atrair os leitores a comprar seu e-book Em conclusão, escrever um e-book pode ser uma experiência gratificante Que permite que você compartilhe seu conhecimento e experiência com outras pessoas Seguindo essas etapas, você pode criar um e-book de alta qualidade envolvente Informativo e com aparência profissional Com as estratégias de marketing certas, você pode atingir um público amplo e gerar receita com seu e-book Depois de escrever seu e-book, é hora de revisar e editar seu trabalho Este é um passo crucial que pode fazer uma diferença significativa na qualidade do seu e-book Você deve revisar cuidadosamente seu trabalho em busca de erros de gramática e ortografia Erros de digitação e outros erros que possam prejudicar seu conteúdo É sempre uma boa ideia que outra pessoa também leia seu e-book Pois ela pode detectar erros que você perdeu Você também pode contratar um editor profissional para revisar seu trabalho e fornecer retorno Depois de fazer as edições e revisões necessárias, você pode formatar seu e-book para publicação Você pode escolher entre vários formatos, incluindo PDF, EPUB e MOBI Considere qual formato será mais adequado para seu público e como eles provavelmente acessarão seu e-book Por fim, você pode publicar seu e-book online por meio de várias plataformas Como Amazon Kingdom Direct Publishing, Apple e-books ou Barnes e Noble Press Você também pode vender seu e-book diretamente através de seu próprio site ou blog Certifique-se de comercializar seu e-book de forma eficaz para atingir seu público-alvo e machinizar suas vendas Escrever um e-book pode ser uma experiência desafiadora, mas gratificante Seguindo essas etapas e mantendo foco em seu público-alvo e objetivos Você pode criar um e-book de alta qualidade que agrega valor aos seus leitores E ajuda você a atingir seus objetivos de redação e publicação Além das etapas mencionadas acima, há algumas outras considerações importantes a serem lembradas ao escrever um e-book Primeiro, é essencial escolher um tema que seja interessante e relevante para o seu público-alvo Pesquise o mercado para identificar lacunas ou áreas onde há necessidade de mais informações Isso ajudará a garantir que seu e-book forneça valor e atenda às necessidades de seus leitores Em segundo lugar, considere a estrutura e a organização do seu e-book É importante ter uma estrutura clara e lógica que guie os leitores pelo conteúdo de uma forma que faça sentido Use títulos e subtítulos para dividir o conteúdo e torná-lo mais fácil de digerir Em terceiro lugar, pense no seu estilo e tom de escrita Seu e-book deve ser escrito em um estilo apropriado para seu público-alvo e refletir sua marca ou voz pessoal Considere uso de exemplos, histórias e outras técnicas para tornar seu conteúdo mais envolvente e interessante Quarto, preste atenção ao design e à formatação Um e-book bem projetado pode melhorar a experiência de leitura e tornar seu conteúdo mais atraente Considere uso de imagens, gráficos e outros elementos visuais para dividir o texto e tornar seu e-book mais atraente visualmente Por fim, considere as metas e objetivos gerais do seu e-book Você está procurando gerar leidades, aumentar o reconhecimento da marca ou impulsionar as vendas Compreender seus objetivos pode ajudá-lo a adaptar seu conteúdo e esforços de marketing para alcançar os resultados desejados Em conclusão, escrever um e-book pode ser uma experiência desafiadora, mas gratificante Ao seguir essas etapas e manter essas considerações em mente Você pode criar um e-book de alta qualidade que ressoe com seu público-alvo e o ajude a atingir seus objetivos Neste ponto, cobrimos as principais etapas envolvidas na escrita de um e-book Para recapitular, você deve começar escolhendo um tópico que seja interessante e comercializável Pesquise seu público e a concorrência, crie um esboço e comece a escrever Ao escrever, tenha em mente a importância da formatação, edição e revisão para garantir que seu e-book seja polido e profissional Depois que seu e-book estiver completo, você poderá publicar em várias plataformas, como Amazon Kingdom ou em seu próprio site Para comercializar seu e-book, você pode usar táticas como publicidade em mídia social, marketing e por e-mail, blogs convidados e muito mais A chave é encontrar os canais certos para atingir seu público-alvo e promover seu e-book de forma eficaz Lembre-se, escrever um e-book é um processo demorado que requer dedicação e esforço No entanto, com planejamento e execução cuidadosos, pode ser uma experiência altamente gratificante Que ajuda você a se estabelecer como um especialista em seu campo, construir sua marca e gerar renda passiva Boa sorte em sua jornada de escrita de e-books Além das etapas descritas anteriormente, existem algumas outras dicas a serem lembradas ao escrever um e-book Uma consideração importante é garantir que seu e-book seja acessível e fácil de ler Isso significa escolher uma fonte clara e legível, usar bastante espaço em branco e dividir o texto com títulos, subtítulos e marcadores Outro aspecto importante de escrever um e-book é garantir que ele seja otimizado para os mecanismos de pesquisa Isso envolve a realização de pesquisas de palavras-chave e a incorporação de palavras-chave relevantes em todo o seu e-book de maneira natural e orgânica Isso pode ajudar a melhorar a visibilidade do seu e-book nos resultados de pesquisa e atrair mais leitores Também é importante considerar o design e os elementos visuais do seu e-book Embora o texto seja certamente importante, adicionar imagens, gráficos, tabelas e outros recursos visuais pode tornar seu e-book mais envolvente e visualmente atraente Apenas certifique-se de usar imagens e gráficos de alta qualidade que sejam relevantes para o seu conteúdo Finalmente, é importante ser paciente e persistente quando se trata de promover seu e-book Pode levar tempo para construir um público e gerar vendas, mas ao promover consistentemente seu e-book por meio de vários canais e interagir com seus leitores Você pode aumentar sua visibilidade e aumentar seu público ao longo do tempo Em conclusão, escrever um e-book pode ser uma experiência gratificante e gratificante que pode ajudá-lo a se estabelecer como um especialista em seu campo e gerar renda passiva Seguindo as etapas descritas acima e incorporando essas dicas adicionais, você pode criar um e-book profissional envolvente que ressoe com seu público e o ajude a atingir seus objetivos Ao escrever um e-book, é importante manter seus leitores em mente Comece escolhendo um tema que seja relevante e interessante para o seu público Isso garantirá que eles tenham mais chances de ler seu e-book e recomendá-lo a outras pessoas Depois de ter um tópico em mente, é importante fazer uma pesquisa completa Procure fontes confiáveis de informação e certifique-se de que as informações incluídas em seu e-book sejam precisas e atualizadas Você também pode considerar entrevistar especialistas na área para fornecer informações e perspectivas adicionais Em seguida, descreva seu e-book Isso ajudará você a organizar seus pensamentos e garantir que seu e-book flua logicamente do começo ao fim Considere dividir seu e-book em capítulos ou sessões para torná-lo mais fácil de ler e digerir Quando se trata de escrever seu e-book, lembre-se de que ele deve ser fácil de ler e entender Use uma linguagem clara e concisa e evite jargões ou termos técnicos que possam ser desconhecidos para seus leitores Você também pode incluir elementos visuais como imagens ou infográficos para ajudar a ilustrar os postos-chaves Finalmente, quando terminar de escrever seu e-book, certifique-se de editá-lo e revisá-lo completamente Erros de digitação e gramaticais podem distrair e minar a credibilidade do seu e-book Considere ter um amigo ou colega lendo seu e-book também para fornecer retorno e detectar quaisquer erros que você possa ter perdido No geral, escrever um e-book pode ser uma ótima maneira de compartilhar seu conhecimento e experiência com um público mais amplo Seguindo essas dicas, você pode criar um e-book envolvente, informativo e valioso para seus leitores Depois de terminar de escrever seu e-book, é importante revisá-lo e editá-lo completamente Isso inclui verificar se há erros de ortografia ou gramática, garantir que a formatação seja consistente e garantir que o fluxo geral do e-book faça sentido Você também pode querer que outras pessoas leiam e revisem seu e-book para obter retorno sobre o conteúdo e a legibilidade Depois de concluir as edições finais, você pode salvar seu e-book como um arquivo PDF, que é o formato mais comum para e-books Você pode então distribuir seu e-book através de vários canais, como seu site, plataformas de mídia social ou mercados de e-books, como o Kindle da Amazon O marketing do seu e-book também é um aspecto importante para colocá-lo na frente do seu público-alvo Você pode promover seu e-book por meio de marketing e por e-mail, mídia social, blogs convidados e outras táticas de marketing online Em conclusão, escrever um e-book pode ser uma experiência desafiadora, mas gratificante Seguindo as etapas descritas acima, você pode criar um e-book de alta qualidade que agrega valor aos seus leitores e estabelece sua autoridade em seu campo Com as estratégias de marketing certas, você pode atingir um público amplo e obter sucesso com seu e-book Conclua o que foi escrito destacando os tópicos mais importantes Em conclusão, escrever um e-book pode ser uma experiência desafiadora, mas gratificante Requer uma forte compreensão do seu tópico, um estilo de escrita claro e conciso e estratégias de marketing eficazes para garantir que seu e-book atinja seu público-alvo Alguns dos tópicos mais importantes abordados nesta discussão incluem Escolhendo o tópico certo para o seu e-book e conduzindo uma pesquisa completa Desenvolver um estilo de escrita claro e conciso que envolva seus leitores Utilizando formatação e elementos de design para melhorar a legibilidade do seu e-book Criar um plano de marketing que atinja o público-alvo desejado e promova seu e-book de maneira eficaz Considerações para a autopublicação versus publicação tradicional e as vantagens e desvantagens de cada opção Seguindo essas dicas e técnicas, você pode criar um e-book de alta qualidade que ressoe com seus leitores e atinja os objetivos desejados Concluindo, escrever um e-book requer planejamento, pesquisa e escrita cuidadosos Você precisa ter uma compreensão clara do seu público e de suas necessidades, bem como do objetivo do seu e-book Também é essencial escolher um assunto sobre o qual você tenha conhecimento e paixão Pois isso tornará o processo de escrita mais agradável e envolvente Ao escrever seu e-book, é importante criar uma estrutura fácil de seguir e organizada de maneira lógica Use títulos, subtítulos e marcadores para dividir o conteúdo em seções gerenciáveis Além disso, certifique-se de incluir recursos visuais, como imagens, tabelas e gráficos para ajudar a ilustrar seus pontos Editar e revisar seu e-book são etapas críticas para garantir seu sucesso Reserve um tempo para revisar seu trabalho com cuidado, certificando-se de que não haja erros gramaticais ou ortográficos E que o conteúdo seja consistente e flua sem problemas Finalmente, promover seu e-book é tão importante quanto escrevê-lo Faça uso de plataformas de mídia social e outros canais online para atingir seu público-alvo e promover seu trabalho No geral, escrever um e-book é um processo desafiador, mas recompensador Que requer um planejamento cuidadoso, atenção aos detalhes e paixão pelo assunto Ao seguir essas etapas, você pode criar um e-book envolvente e informativo Que chamará a atenção de seus leitores e estabelecerá sua autoridade em seu campo Concluindo, escrever um e-book é um processo empolgante e recompensador Que requer planejamento, pesquisa e execução cuidadosos Para criar um e-book de sucesso, você precisa identificar seu público-alvo Selecionar um tópico, realizar uma pesquisa completa e organizar suas ideias em uma estrutura clara e envolvente Além disso, é essencial focar no design e na formatação do seu e-book Garantindo que seja visualmente atraente, fácil de ler e sem erros Finalmente, uma vez que seu e-book esteja completo Você precisa comercializá-lo de forma eficaz para atingir seu público-alvo e machinizar seu potencial Alguns tópicos importantes a serem lembrados ao escrever um e-book Incluem a importância da realização de pesquisas, os benefícios de delinear suas ideias O uso da narrativa para envolver seu público e a importância da edição e revisão Além disso, entender os princípios de design, formatação e marketing Pode ajudá-lo a criar um e-book que se destaque da multidão e atinja seus objetivos No geral, escrever um e-book pode ser um esforço desafiador, mais gratificante Que permite que você compartilhe seu conhecimento, experiência e percepções com um público amplo Com planejamento, pesquisa e execução cuidadosos Você pode criar um e-book que informa, entretém e inspira seus leitores Em conclusão, escrever um e-book pode ser uma experiência desafiadora, mais gratificante Seguindo as etapas descritas acima, você pode criar um e-book de alta qualidade Que envolva seus leitores e atenda aos seus objetivos Lembre-se de se concentrar em seu público-alvo Escolha um tópico sobre o qual você tenha conhecimento e paixão Crie um esboço detalhado Use um estilo de escrita claro e conciso E use recursos visuais e formatação para aprimorar a experiência do leitor Também é importante investir tempo e esforço na edição e revisão do seu e-book para garantir que ele esteja livre de erros e polido Você pode considerar a contratação de um editor ou revisor profissional para revisar seu trabalho antes de publicá-lo Finalmente, promover seu e-book é crucial para seu sucesso Utilize a mídia social e o marketing por e-mail para divulgar e atingir seu público-alvo Considere oferecer uma mostra grátis ou fazer uma campanha promocional para atrair leitores Com essas dicas em mente, você pode escrever um e-book que comunique sua mensagem de forma eficaz Estabeleça você como uma autoridade em seu campo e o ajude a atingir seus objetivos Chegamos ao final desse audiobook Como escrever um e-book, desenvolvido pela equipe da VirtualBooks Por favor, inscreva-se no canal para receber nossas novidades Todos os direitos reservados à VirtualBooks E aí E aí